Fora, fora, sai fora mano, sai fora que baçou mano, sai fora Vai, já é Pior não foi correr só, bem pior foi Não senti medo algum passar por um, por dois No meio da multidão, despinguei lá do milhão No vi adulto do chá, ouvindo os bico gritar Pega, pega, tá, já era, tá Entrei no jogo, ganhei de novo Sou jogador no crime, na rua eu atuo No fogo do inferno, sem lente materno Eu cresci, juro, de pinto duro Com mapa de traveco Na boca do lixo, sem futuro Sem porra nenhuma, outono, inferno Verão, primavera, mesma merda Mema moda, mesma blusa Do cabelo, que é antipita Filho, a gaita, casuca branca Vaga aranha, não me adotou Primeira dama da cidade, papo furado Primeiro inútil de nariz empinado Vi, no vata, rej, fatifique, ri Só bem pior foi, não senti medo algum 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 Só bem pior foi, é bem pior que essa peca Também teca, chupa xeca Tirando a noite inteira muito louco só de festa E se fica a descapucha, amarga a vida O corpo lá na Augusta, a mente lá na China Que feita, se acredita Pior foi, viver de correria Noite e dia, assim depois foi Sem documento, data de nascimento Identidade, fui sem ter passaporte Criança pobre, sem esperança Sem, sem programa Cadê a grana, o tal do donativo Cheque, Big Mac, brinquedo do Gugu Rá, há, há, crack, crack Não, pá, tá, tá, pá, pá, pá Crick, crack, sei, fui Brincando de mocinho e bandido Correndo dos policia do Jânio, fudido Nenhum pra constar com uma pá de inimigo Aí arrombado, escuta o que eu digo Ódio recíproco, meu veredito Fernando Henrique Cardoso Paulo Maluf Amado Antônio Carlos Magalhães Amado Roberto Maris Amado Fernando Collor Amado Luiz Antônio Fleury Amado Silvio Santos Amado César Maia Amado Eu, eu, muito inteligente Passando uma cola pro neto do presidente Oito em matemática, nove em história Camisa 10, titular na quadral jogando bola Sem escola, sem, sem saber Por onde, quando, como e porquê Tô condenado a morrer De cólera, de dor de dente, com febre na nóia Que bosta, quem me viu, quem me vê assim Passa longe, tem nojo, não dá um conto Pobre, louco, fudido, sem pai nem mãe Na central do Brasil, cheirando esguto Escreve aí, vai, coloca aí na carta Anda logo, vai sua fé, escreve aí Criança cresce quando não morre K-pop, dinheiro, sexo, droga, quer curtir Infelizmente assim, segue assim a rua Polícia, tiro na nuca, filha da puta País do caralho, só tem pilantra E quem aguenta, veneno puro É muita treta, esquenta Põe no prato, caspa do diabo Meu relato, não vale um cuspe Esse é o fato, vida de rato É bem melhor Tio, então é um real Só bem pior foi, não senti medo algum Só bem pior foi, não senti medo algum Só bem pior foi, não senti medo algum Só, só, só E aí? Só, só Só, só Só, só Só, só Só, só X, o resto da apologia é o crime É um negativo, né? Fala da como décima por diperia, porra Você considera suas negativas violentas? Por aqui, por aqui, por aqui Violento é a realidade da rua É o governo que faz aí, todo mundo passa a fome Isso que é violento X, você continua com o ameaçado? Continuo Como fica com o que? Não é, continua, não é, qualquer coisa Que nem te faça contigo comigo, ela vai ser gentilmente Eu só tenho medo de ser condenado? Não, não tenho medo X, caso você já absorve É a hora de fazer tiro, tiro, tiro Para, eu Eu não desisto Não, eu não desisto Eu não desisto Perigo Eu não desisto Não, eu não desisto Eu não desisto Perigo Eu não desisto Eu não desisto Perigo está além do que eu preciso Eu sei muito bem disso Já tenho o que necessito Um microfone Um vocabulário mexo Uma rima que não vale um real Puma pá de crítico Ridículo Não dou a mina e meu conquisto O título Que você quer ganhar Sigo invicto O fato é verídico Pra rimar Vivo Vivo No clima periférico Vamos lá Risquei, DJ Riscar meu disco A esquina é um perigo X estado crítico O rap é um vício Fundamental Político Pra guerrear De 4P O partido Legítimo Insisto Não, eu não desisto Da paz que tanto exijo Que tanto solicito Pra amar Convoco Meus money Minhas mina Levante a mão pra cima Quero ver Pode crer Segue a rima Segue, segue a rima Levante a mão pra cima Duas vezes L, ladrão Periculosidade Na maior tranquilidade Curtindo bem a pampa O som Segue a rima Segue, segue a rima Levante a mão pra cima Duas vezes L, ladrão Ladrão Periculosidade Na maior tranquilidade Curtindo bem a pampa O som Quero ver Segue, segue a rima Levante a mão pra cima Duas vezes L, ladrão Os quatro cantos da cidade, sem menespência Apelida do X na canção Diz aí, segue, segue a rima Levante a mão pra cima Duas vezes L, ladrão Os quatro cantos da cidade, sem menespência Apelida do X na canção Perigo mini no mar O baí bom do local Se o nosso lado é legal, veja bem Só fica tudo bem Se você tá ligado, quem é? Quem? Nasce em turma quadrada Diz que a área de Patifo tá empesteada Não tem perdão, vacilou Tombece é puro, fica esperto Fica esperto Deixa a polícia pra lá Deixa a polícia pra lá Perigo domina a quebrada Perigo está em qualquer lugar Deixa a polícia pra lá Perigo domina a parada Diz aí é tudo normal No dia é tudo normal No seu rolê matinal No seu rolê matinal Uma lida no jornal Só pra ver se o Corinthians anda bem E pega na parte policial M-H-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P com a rapaziada Não vou levar um couro Se está um 9-0 Alô pedi socorro Toma uma pá de soco Pitoco se está com bicho solto Se liga pra mim também é cunco Na rima visto a mesma camisa Defendo o esquadrão que o consequência cita Deu brecha o medo a bica O mal não me excita Se joga Perigo não demora Agora a qualquer hora Beleu Mais um papel Risquei com a tinta preta Chapéu Se pá e pum Levei rimei bombeta Meti minha caneta Choveu buceta Loira loira tchan Não representa Perigo Desejo natural Um aviso Os mano quer curtir Vão tomar Se for preciso Ligo digo Moro nos picos Se joga bico Eu não estico Eu não respiro No Esparatino A brisa incendeia Coisa de acender Djavan Faz a cabeça Muita treta Quem é do bem? Levanta a mão pra cima Porque eu sou também Segue, segue a rima Segue, segue a rima Segue, segue a rima O ladrão Segue, segue a rima Segue, segue a rima Segue, segue a rima Segue, segue a rima Então Não quero ouvir dizer Segue, segue a rima Segue, segue a rima Segue, segue a rima O ladrão Segue, segue a rima Segue, segue a rima, segue, segue a rima, então Segue, segue a rima, segue, segue a rima, ladrão Segue, segue a rima, segue, segue a rima, segue, segue a rima, então Ei, dente, se liga na fita, mano Isso daqui não é sobre ganhar dana, muito ou pouco dinheiro, certo? Não tem nada a ver com poder, sexo, raça A pergunta aqui é a seguinte, mano O que eu cedei foi o suficiente pra poder voltar amanhã O respeito prevaleceu acima de tudo Independente da adrenalina, da fissura e do perigo constante Diz que na paranoia delirante Atrás de uma farinha loucura na pano Sequência de um papel Não curto isso aí, mas tô ligado na parada Que domina por aqui Fumando um baseado Budindo de leve No pagode lá na área Eu tô esperto No movimento que se segue, segue e vai Eu vou levando, eu vou budindo até não dar mais Tudo prossegue normal Até onde eu sei Enquanto isso é a melhor Cerveja que vem Leva essa, traz mais uma, põe na conta Tô sem dinheiro, tá valendo, eu tô a pampa São várias delas passeando por aí No balançar, no piscinho, dentinho vem a mim No 71, sei que é bom, dá pra compreender E essa noite, ai meu Deus, eu vou foder A fuleiragem predomina e rola solta Um ti-ti-ti-ti, um almei E aí, no goró eu viajei, já tomei demais Paranoia delirante, eu tô na paz Esquina paranoia delirante A esquina é perigosa, atraente Nossa quanta gente, que movimento interessante Um carro desce, um ombro sobe Pro bote do Natal, pra onze Esquinas da Coab, todo mundo a vontade Aí, cuidado, mano que é mano tá ligado Chega como eu cheguei, pisa como eu pisei Faz como eu fiz, eu sou o G Então me diz, dentinho diz pra mim Me cita qual que é dessas esquinas que existem por ar E são todas nóia delirante Ou estão na tela a nossa paz Devagar e sempre, devagar e sempre Sei lá, de repente em toda área tem otário Que quer mais botar pra frente Resolver a diferença, acabar com aquela treta Eu vou pedir mais uma brecha Eu tô na paz, vou rolar naquela preta Chega de morte, de tiro Tô fora dessa escura e já tô fudido Estado crítico E aí, Randal? Tudo igual, deixa comigo Eu ligo o movimento lá da vila industrial Periferia é periferia, eu sei é tudo igual Agitação, adrenalina acelerada Muita fumaça, muita brisa, várias quebradas Me sinto bem, mas eu sei bem O meu limite não capaço de ninguém Aqui Randal, 4P, minha falange é Mando o meu esquema no remix da Skinny Então, no devagar e sempre, do meu mano X E aí, dentinho que você mede Puxa uma cadeira, traz seu copo, senta aí Pega um dominó e faz um desce, eu vou ali Marcar aquele afe de logo, mas com aquela mina O meu esquema preferido da esquina Então, o Itala na esquina lá, vai ser aquilo mesmo? Meu, cê tá ligado que é tudo com você Esquina paranoia delirante Eu tô na paz Esquina com os manos sempre em frente Sexta sempre em frente Sábado e domingo como sempre O que vou fazer? E aí fazer o quê? Segunda, terça, quarta, quinta não é diferente Dente e o freto original Eu sou mais um Mano de ideia Só mexo com o paripum Virei terror A rima é minha bomba Meu território é o lado leste E a gente se encontra Eu tô aí, pode chegar A esquina é meu lugar Ei, eu quero é mais Sou aliado do meu povo Periferia em paz Eu tô na paz 4P, paz Aí, céu azul Asfalto quente Faça da sua quebrada um lugar diferente Respeite O que vale é você ter um crédito Tá de bem pra maioria Fazer o bem pela maioria também, morô? Se liga aí Periferia Eu te desejo paz Viva em paz Vamos viver em harmonia, mano Você precisa ficar a pampa Tranquilo É de maluco da sua quebrada Deixa aí 4P, ladrão Viva em paz Viva em paz Viva em paz Na zona sul, bota pânico na riva A quem vem? A quem vai? Os mano, tudo eu desejo paz Na zona norte, é rima, é forte, muita sorte A quem vem? A quem vai? Os mano, tudo eu desejo paz Na zona oeste, o rap cresce e fortalece A quem vem? A quem vai? Os mano, tudo eu desejo paz Meu lado leste, é o tema Os mano, representa Eu sei que é muita treta Vejo de perto aqui o vai e vem Raridade e benefício, fica tudo bem Quem vive desse lado, liga todo esquema Da paranoia, da brisa, é problema Já contei baixas e mais baixa por aqui Muito maluco da quebrada, eu vi subir Muitos ainda estão na lista, vivendo de juros Mas quando a corda arrebentar, ninguém vai ter seguro Falhar aqui significa sua sorte Um suicídio, assinar a própria morte Encalibres fortes que executam pela madrugada Dentro de um boteco, um matagal aqui da área Preada seca, pipoco na sequência Cantada de pneu, fudeu, sempre a mesma cena O dia amanhece, eu vejo arregaço A quebrada em silêncio, a Poab se cala X é o meu nome, é bem difícil, fica tudo bem Vejo de perto aqui o vai e vem Vai e vem, vai e vem Marginalidade, cresce sem precedência Vai e vem, vai e vem O que que pega aqui? O que que acontece ali? Vai e vem, vai e vem Vejo de perto aqui o vai e vem, é mal Rotina todo santo, dia todo de igual Nem sempre é onda, nem sempre é só marizia Pelo contrário é mais veneno, mais do que a medida Bem realista, pés no chão assim que segue 4B, a banca ideia forte lá do leste Dá para o sol com a peneira, nem a nossa cara Chega mais, chega mais perto e repara Quanto Patrício nessa febre incontrolável Roleta russa, oitão engatilhado Futuro embaçado, cada vez pior Tô toando na tragada da pedra ou no pó Molecada vendo o que não deveria ver Única cultura, lei da rua pra se oferecer E a quem temer, polícia ou ladrão A púlia é muito mais real que a da televisão Longe da escola, perto de uma cela Longe de ter paz e confinado na favela Vivendo sem justiça e sempre na mira da lei O resultado é lamentável, você sabe, eu sei Na picadilha eu vou na minha e não me sinto bem Vejo de perto aqui o vai e vem Vai e vem, vai e vem Vale a palinha, pedra Vai e vem, vai e vem Periferia, caixada Vai e vem, vai e vem O mundo tem sapato, a dita não é diferente Vai e vem, vai e vem Vejo de perto aqui o vai e vem Estar no linho de cobra, a pura impressão que se tem Clima pesado, eu sinto o cheiro no ar Um movimento estranho, sinistro e cabuloso Crocodilagem, pilantragem de esquina Assim é minha área, assim no dia a dia Só deu mancada, deu brecha Vai ser mais um inevitável, inútil de se argumentar Viveu tão pouco, foi tão novo Com a cabeça, abri minha vida Dentro do esgoto, se afogou no próprio sangue Com o rosto na lama Destino que o sistema gosta, cemitério ou cana Morrer na mira do extermínio ou da lei Filha da puta, um e dois, você sabe, eu sei Então pra eles que se foda esse lugar É, deixa rolar, me pergunto o que fazer Cesar de um lado é bala, dá comando Doutro é enfim, mano Não tô a pampa, não, não, não vou passar um pano Eu tô na fita e o meu esquema vai bem mais além Vejo de perto aqui o vai e vem Que Deus ajude, abençoe, ilumine esse lugar É tanta gente na corrida, na batalha Na mais fodida rifa, sol e chuva E nada acaba, a paciência acaba e se renova O sofrimento vem quando a paz vai embora E agora, o pop no FM não consola Reajo na real Não gosto tanto dela, mas parece que ela me ignora Qual o motivo eu não sei, onde será que eu errei Minha quebrada não perdoa, eu tô ligado, eu sei Vejo de perto aqui o vai e vem Vai e vem, vai e vem Visão na bola, pum, morre, esta é a lei Vai e vem, vai e vem É natural pra mim, felizendo Vai e vem, vai e vem Quem será o próximo? Vai e vem, vai e vem Eu, 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 você não sei 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 Os mano, as mina, os mano, as mina, do buraco para hoje aí nem que chova Os mano, as mina, os mano, as mina, os mano, as mina, do natal pro arrasto, do arrasto pro Sérgio Osbal Os mano, as mina, os mano, as mina, os mano, as mina, o AB2 lá do leste tá quera Os mano lá na 2, se ligaram na batida, mandaram acionar, mandar um salve na rima Não vou deixar por menos, então olha aí, aumenta o volume que o som é esse aqui Apelida do X, o MC da quebrada, sou rimadubo, manda paulada, a leste é o tema O lema é ter ideia, pá, não chorar, Itaquera, eu gosto tanto dela Ela está comigo, é minha área, é meu abrigo, seja bem-vindo, vem, vem fazer parte da banca Troca um procedente, vou nem ficar a pampa, esqueça o drama, deixa o ferro quieto Aqui não tem caô, você tá com os caras certo, o time é o branco, os mano tão a ponte O AB2, paranoia do emirante Os mano, as mina, os mano, as mina, os mano, as mina, segura a bronca que a quadrilha vai perçar Os mano, as mina, os mano, as mina, segura a bronca que a quadrilha vai perçar As mina na quebrada se ligaram na batida, eu vi o mapa de mina, cantando de esquina Não posso deixar quieto, não vou ignorar Só fui você, 4B fofá, pode chegar, vem, vem pra conferir Só cachorra louca de repouso, eu mesmo vi Dançando na batida, jogando a mão pro alto, cantando no refrão Ficou chato, a baby look e rebolar Sem atitude, aí, aí não dá Qualquer laia, de calça apertada Cabelo amarelo, não representa nada Faz feio na quebrada, as mina sabe disso Aí Patrício, para com isso É mó indício, a banca quer saber Que porra é essa, que hoje é você Os mano, ou as mina, os mano, ou as mina Os mano, ou as mina, segura a bronca que a quadrilha vai perçar Os mano, ou as mina, os mano, ou as mina Os mano, ou as mina, segura a bronca que a quadrilha vai perçar Os mano, ou as mina, os mano, ou as mina Os mano, ou as mina, segura a bronca que a quadrilha vai perçar Guzmano, Asmina, Guzmano, Asmina, Guzmano, Asmina Coab 2 lá do leste, Itaquera Ah, um dois um dois teste, ah som Coab 2 e aí quebrada, Guzmano e Asmina parte 1 Habilidade X, se liga no som mano Rap nacional, original, fazendo a cabeça da periferia morô Segura a boca que a padeia vai vencer Segura a boca que a padeia vai vencer Segura a boca que a padeia vai vencer Pedrinho vai ser papai Quem você papai? Menina mulher da pele preta Toda que vai pra toda MMPP da periferia morô mano? Habilidade X na fita fofa, aí pretinha é tudo por você Não sei se ela tem tudo que quer Quem dera eu ser um sonho dela simples qualquer Aí sim mano a paz em mim é mais do que certa Saída que resta a solução Pra tudo aquilo que zoa minha mente que só joga a vida da gente pra baixo Que só eu sei o quanto é foda a falta de alguém pra ficar tudo azul Tudo bem, a gente quase não percebe que muda Meu verso nunca pensei que um dia seria assim Inocente jogado no tempo da canção Sem rancor, sem ódio no tom Que bom saber que ainda posso ter uma chance Talvez virar o jogo e pá no último lance Aí sim, só por ela e pra ela eu vou ser Na moral, na moral, vem querer Pode ter por você Eu vou dar o tempo na balada e no rolê Já bate uma saudade cabulosa de taquerá Os mano tudo na periferia Pode pôr uma fé, mano, juro amor eterno a ela Prometo dar um tempo na balada e no rolê Já bate uma saudade cabulosa de taquerá Os mano tudo no apetite do procedente Mas aí, minha resposta e parceria outra Na correria do lar, naquela vida louca Monta o meu esquema e aperta a bomba pra detonar Sem caô, devagar e sempre há Aquele ingresso do show do sensação na mão E o seu sorriso no rosto junto no refrão Na companhia de um querer bem Tudo bem que eu desejo a você Meu sonho além do horizonte Pintou no céu do lado leste quando o sol nasceu Da poesia tal, da minha rima que agora é sua sim Na fita por você Por você, trocaria tudo por você Só por você Só por você Por você Por você Eu trocaria tudo por você Só por você Eu soube De nada vale o que me vem na memória Hoje em dia aquela mina do baile da escola Vadia do clipe que me queria de culeiro Do tipo otário que na noite traz fome e dinheiro Mentalidade nota zero estampada na testa Tem uma ou outra ideia repetida que presta Perdeu a própria honra já não tem valor Vai acabar rodando a banca no café que eu tô Já deitou que morou, quem é da área ganhou Já que o passado passou e eu não fiquei no vapor To que tô na alucinada a captura dela Mandando ideia e mais ideia e só pensando nela Quem dera eu então ter aquela noite inteira Naquele louco esquema, beijo, boca, peito, mão Seria ela a minha dama, a minha princesa A minha rosa verdadeira, meu lado de Deus Só por você, meu querido por você 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 Só por você Só por você, meu querido por você Segue a rima, o som número um, quem diria O hino nacional da peri... Periferia Eu lembro bem, eu não esqueço Quanto custou, como sofri Qual foi o preço pra ter Poder vencer, crer na verdade Poder ir mais além da criminalidade Aí, não desisti Esse é meu mundo Tudo gira em torno Juro Deixei de estudar pra curtir o som Muitas vezes eu não fiz a lição de casa Fui pra rua e aprendi junto com o ladrão Que a real, a escola Não ensinava mais que nada Um som do Jorge Ben Tocava no neon, só função 86 Eu, Julião, Micão Chinesinho Pro do maratão Aí, grande estilo Aquilo na minha mente vem com um brilho Um brinde ao destino Prazer estar contigo Com os mano bambambam Casquina de pedrita O som é sempre o som Então, segue a rima Segue a rima então Eu digo din-din-dom Eu sei O rap é o som Eu grito, sou negão Fogo na bomba então Eu lembro Senhor Tempo Bom Ainda lembro Senhor Tempo Bom, como eu lembro Os primos vão tocar Pega a lona, olha o tempo Festa de quintal é o que há Coqueluche Movido a Cuba livre Cipão lança perfume Ninguém assume Tá limpo já faz tempo Se a rima segue assim Foi assim Ainda lembro Tocou no rádio Endoidei Quase enlouqueci Kurtzblow Rodinico Muldi Aí O tchan do momento é RPM Spy curtindo o wave A mídia há de sempre Pouco preto na TV É lógico Mais uma vítima No livro do Caco Barcelos Pouco teco Crack zero Que cheiro é esse? Baconheiro Só nego velho Espero Ser mais um gomo na corrente Produto resistente Seus manos são inteligentes A criatura Fica na sua O cão cachorro louco Aí Dono da rua De curviana Segue seu drama Não vai parar Esse é o som Segue a rima Segue a rima então Eu digo din-din-dom Eu sei O rap é o som Eu grito Sou negrão Fogo na bomba Então Eu lembro Senhor tempo bom Segue a rima então Eu digo Din-din-dom Eu sei O rap é o som Eu grito Sou negrão Fogo na bomba então Eu lembro Senhor tempo bom A rima é o que há Vários mano pra rimar Firmou Firmou Quem é se é não paga Na rima vai ligar Ligou Ligou Papai de mano De miliano Eu faço um pano Não é que abandonou Sossegou Só não tá bolando Dê um break Mas não esquece Curte um rap O movimento Não desmerece Faça um teste Pra confirmar Pra conferir Mano da antiga No desbaratino Tá aí Ouvindo rádio Comprando disco Contando história De balada No sofá Pra mulher Pro filho Vejo o destino Quanto tempo Ainda lembro O bombojaco Ainda está inteiro Vermelho e preto De roleio Em quadro feio Da velaneio Hum Não teve jeito Foi embaçado Nem é bom lembrar Deus me livre Guarda o vídeo Jogo pra cima 24 de maio Saídinha Porra como é bom Estar aqui Muda de vida Na mão estica Na picadilha O bom malandro Ganha dinheiro Todo dia Esse é o plano Liga os mano Chama as mina Segue a rima Segue a rima então Eu digo Din Din Don Eu sei O rap é o som Eu grito Sou negrão Fogo na bomba então Eu lembro Senhor tempo O bom malandro Segue a rima então Eu digo Din Din Don Eu sei O rap é o som Eu grito Sou negrão Fogo na bomba então Eu lembro Senhor tempo O bom malandro Segue a rima então Segue a rima então O que é o que é o som O que é o som O que é o som Inclusive o interior de São Paulo agora vão privatizar até vir sinais por R$ 4,40. Digo que não se chora ou reza, sem a vida dela, perdeu e vencei sua própria vida. E aí, onze e meia, pá, é sexta-feira, sem dinheiro, sem rolê, sem auê, sem esquema. Tô colado em frente da TV, aonde rola um filminho sem vergonha, meia boca, uma bosta, que droga, vou desligar. Eu vou do li, quase duas da matina, bordeei, sonhei que tudo tava pampo a dez. E a minha vida no esquema, sossegado, bem pop, tudo que eu queria. A noite passou muito rápido, é de manhã, me levantei, lavei o rosto, abri a porta, fui olhar o movimento ali. Nem acrintei, em frente ao meu portão, malandro, o que eu encontrei? Um carro importado, muito louco, puta máquina, fiquei olhando como se fosse uma mágica. Não resisti, caí pra pé, dei a partida, eu tava acordado ou sonhando, já não sabia. Me senti o preto mais realizado da área, o mano mais sortudo da quebrada. Trombei no meio do rolê, o mano X, estado crítico, a 4P comigo. Vamos que vamos, o sabadão agora é nosso, tirar uma onda enquanto eu sou e enquanto eu posso. Sonhar é bom, não ri meu doutor, não sou uma de ação, agora eu quero ver então. Vamos que vamos, o sabadão agora é nosso, tirar uma onda enquanto eu sou e enquanto eu posso. Sonhar é bom, não ri meu doutor, não sou uma de ação, agora eu quero ver então. Nato, o que que é isso? Não, não acredito, que carro mais fodido, parece de bandido. Do tipo FHC, do Fina do PC, não, não pode ser, não, não acredito. Ar-condicionado e pá, todo equipado, o banco é de corão, o piloto automático. Me diga já, por onde começar? Mano, eu nunca vi tanto botão pra apertar. E a tua é solar e agora eu descobri que aqui, eu tenho a hora de Moscou e de Paris aqui. Já tem um bar, o uísque celular, parece que chegou a nossa vez de abalar. Acelera, vamos lá, que se foda o radar, porque na nossa pique o nosso sonho vai bem mais. Além, não vai e vem, que ligou, nossa quebrada agitou, quando a caramba passou eu ganhei bem. Que aquela mina lá, que vive a me ignorar, olhou pra mim e fez assim. Vem, que aquele boy, cuzão, ficou na moral e não saiu acelerando como sempre fez. Então se liga aí, será que será sempre assim? Você gosta do meu dinheiro, não gosta de mim? O meu hip-hop, esse sim, é sua ilusão. Você quer mais é que eu sonhe, mas eu não. Fechei o vidro no farol quando ficou vermelho. Um 5-7 no sinal é o seu pesadelo. Meu money, mid-build, CD de Rio de Janeiro. Falou que o pilho foi um 2 e foi de roleio. Vamos que vamos, o sabatão agora é nosso. Tirar uma onda enquanto eu sonho, enquanto eu posso. Sonhar é bom, narrei meu doutor. Meu som é de ação, agora eu quero ver então. Vamos que vamos, o sabatão agora é nosso. Tirar uma onda enquanto eu sonho, enquanto eu posso. Sonhar é bom, narrei meu doutor. Meu som é de ação, agora eu quero ver então. Agora vamos ver de quem cê acha graça. Eu acelero enquanto o boy come a fumaça. Se jurou porque trocou de posição comigo. Sempre me vê como um negão, o 5-7 eu digo. Que esse inútil do seu lado tá pagando pra mim. Pra ela o preto marginal já não é mais tão ruim. Já não critica mais a roupa nem a cor da pele. Tô ligado nesse caso, o dinheiro é que fere. Ei, mano, se pá, tô na moral, nem me viu. Eu não preciso desse resto, viu, sentiu. Lá atrás vejo no retrovisor. Aquele boy, aquela vaca que sempre me tirou. Minha carreta com meus manos, brilha a luz do sol. Será que o mano é pagodeiro ou joga futebol? O preconceito na pergunta se revela. Um caso em dez e outros nove, esqueci de favela. Ei, mano, tô a pampa na paz. Me casa lá do leste, tô na manhã, na paz. Nunca mais, nunca mais, cê me zoa nem tira. Fica na moral, sou bundão, parasita. Vamos que vamos, o sabadão agora é nosso. Tirar uma onda enquanto eu sou e enquanto eu posso. Sonho é bom, na rima eu dou tom. Até que fiz xingar a minha vez de abalar o tom. Verão, 999 é o ano. Eu caio na real, eu continuo delirando. Minha segunda alternativa de tabela, vai. Eu vou no sonho do meu mano, mas eu quero mais na rima. Junto comigo no rolê, os aliados da quebrada que tem pro CD. Aí, coadona, liga o Duda lá, avisa todos os mano lá. Que o bicho vai pegar. Um, acelera, pum, pisa, fundo. Minha BM vai além do cu do mundo. Muito invocada, toda perto do bicho acelerado. Tipo deitada no chão, ri, baixada no talo. Bota fundo no asfalto enquanto eu posso. Me alimentar da ilusão que eu não gosto. Me sinto mal e na real eu tenho outra lição. Ficar na gozola de pá não é a minha opção de vida. Se liga, co, quantos malucos que se foram estão em cana. Por causa da maldita grana que está só. Com a minoria de sempre me dá dó, mó dó. De ver os mano na ferreio, na pior. Jogado sempre pra canteio, vem no roleio. Que agora é comigo, moro? Eu sou o pesadelo periférico. De virou, playboy agora vai pagar madeira. Vou dominar, haha, a cidade inteira. A vida agora vai ser só de drive-thru. Motel sem pistola, cartão cheque azul. Rosalândia, vem pra gozo. Manja, Rosalândia. Eu quero ver quem vai dizer que eu não posso. Vamos que vamos que o dinheiro agora é nosso. O poder é bom, a grana dá o tom. Parece que chegou a nossa vez de abalar. Aê. Alô. E aí, X? Caralho, o que tá falando? Eu tô com a velha, mano. E aí, mano? E aí, o que você me diz? Puta, mano, maior sono, mano. Que relação, mano? Agora é meio dia e meio, meu amigo. Mano, você me tirou no pesadelo aqui, mano. Será que porra que era, mano? Ai, mano, a parte de mano na área, mano. Fala com os carrão, feio. Pesando o maior rolê, mano. Os pisos de tudo atrás, mano. Eu vejo o meu susto, mano. Ah, mano. É nóis, né? Caralho. Só desimportado, mano. Tá onde? Alô. Alô. Tá onde, mano? Tá no celular, mano? Tá, tô no celular, mano. Tá aqui na esquina, aqui, mano. Tá maior rolê aqui na quebrada, mano. Tá pegando, mano. Alô. 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 Eu sinto frio e muito medo, tá tudo escuro Eu estou preso muito além do seu futuro Visão nula, meu Deus me ajuda O que que é isso aqui, que loucura O desespero toma conta e fecha o cerco Não pode ser verdade não, o que eu vejo Corpos e corpos, meus manos congelados A nata da criminalidade lá, estáticos Mano, será que eu estou em outro plano? Em outra atmosfera, na paz ou na guerra Naquela espacial série da TV Do Capitão, Kiki, do Spock Então cadê toda constelação de estrelas no céu? No espaço não há, então fudeu 2092 é o ano Um século depois, saca só, passa um pano Eu, apelidado X, prisioneiro Sentença à morte, eterna no gelo Agora interessa o passado, a minha história Eu quero explicação pra tudo isso, faço a volta Sigo os meus passos, refaço a trajetória O bem e o mal nos vem na memória Atira nele, eu disse nele, vai O dedo no gatilho, boom Uma manchete a mais A solução de toda treta vai bem Mas além, foi a hora Mas talvez uma bolada veio Todo fim, construição pra ver o começo E como tudo tem seu preço O lance é delicado Infelizmente só os passos mostram a real Aqui em Campinas, eu tô ligado, é embaçado Preto ou branco não importa, não existe lado Sobreviver é além, é o necessário Continuar a respirar após os tiros Quem for e vier é onde ser considerado Um breve passo, passo a passo, rap isolento A polícia que restaram certamente irão fazer seu tempo Fazia aqui o céu ou o inferno E aí a cadeia ou o cemitério Você decide o que fazer com seu destino Sim ou não, diz então, escolha seu caminho Aqui em Campinas, diz, vai pegar fogo Meu gelo derreteu, olha eu aqui de novo Periferia, zona sul é meu exemplo É meu local e coisa e tal, mas eu entendo Que o bicho pega, pega em qualquer lugar Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar Quantos já foram? Tantos que nem lembro mais Pai preso, filho solto, plano eficaz Nos separaram de tudo, nos dividiram Aos poucos a ponto de matar músculos aos outros A solução de toda treta vai bem mais além Eu tô ligado pela rua, foi que me eduquei Não quero mal a meu mano, serei seu aliado Aprendi a definir quem quero do meu lado Eu presto atenção e tenho a noção do que sou Aonde estou, pra onde vou Sou um integrante de uma banca de respeito É pano, no piô, sempre pretos Não é difícil se ligar que um dia a casa cai E aí sangue bom, lembra de mim? Vai! Mas e a lei? Serve pra quem? Só serve pra fuder quem é pobre e mais ninguém Se é assim não é lei, então não serve Pode crer que isso eu sei, mas o juro esquece A balança da justiça, a bola é que é Só condena quem não tem um qualquer rei Eu não tenho nada e pá, como é que eu fico? Então fica na moral, fica esperto e não dá motivo Mas enroleio com meus manos, sossegar Se tiver mapa de preto vai tomar em quadro Caralho, será que será sempre assim? Eu sou só mais um na banca, pobre de mim O consciência já falou, é muita trem Caralho de lucro, brilária, dia dentro Me dá mó raiva aí, me dá mó raiva Me enquadrou é o seguinte, não devo nada Tudo lado da muralha quando tá o jogo Leurose 10 e a militação zero O que eu quero é muita paz e igualdade Pra Vila Rica, pra Savera e pra Coab A todas as quebradas do Brasil Esquina paranoia, delirante Atrás de uma farinha, loucura na pane Sequência de um papel, tempo disso aí Mas tô ligado na parada que domina por aqui Tomando um conhaque, curtindo de leve No pagode lá na área, eu tô esperto No movimento, quem se segue, segue e vai Eu vou levando, eu vou curtindo até não dar mais Tudo prossegue normal, até onde eu sei Enquanto isso é a melhor, cê veja que vem Leva essa atrás, mais uma, põe na conta Tô sem dinheiro, tá valendo, eu tô a pampa São várias delas passeando por aí Mas e aí, no balançar, no piscinho, dentinho vem a mim Meu 7-1, cê que é bom, dá pra convencer E essa noite, ai meu Deus, eu vou comer A fuleiragem, pedomine, rola solta Um ti-ti-ti, um auê Mas e aí, no goró eu viajei, já tomei demais Paranóia delirante, eu tô na paz Esquina Paranóia delirante, eu tô na paz Paranóia delirante, eu tô na paz Esquina Paranóia delirante, eu tô na paz Atrás de uma farinha, loucura na pan A esquina é perigosa, atraente Nossa quanta gente, que movimento interessante Um carro desce, um outro sobe Pro bate do Natal, pra onze Esquinas da Coab, todo mundo à vontade Cuidado, mano que é mano, tá ligado Chega como eu cheguei, fica como eu fiquei Faz como eu fiz, eu sou o X Então me diz, dentinho diz pra mim Visita qual que é dessas esquinas que existem por aí São todas nóia delirante, ou estão naquela nossa paz Devagar e sempre, devagar e sempre Sei lá, de repente toda área tem otário Que quer mais botar pra frente Resolver a diferença, acabar com aquela treta Eu vou pedir mais uma brecha Eu tô na paz, vou colar naquela preta Chega de morte, Didi, eu tô fora dessas pull Estado crítico, e aí Randall, tudo igual Deixa comigo, puxa uma cadeira, traz seu copo, senta aí Pega o dominó e faz um dance que eu vou ali Na cara que ele aprende logo mais com aquela mina O meu esquema preferido da esquina Esquina paranóia delirante Paranoia delirante Esquina paranóia delirante Atrás de uma farinha, loucura na pan Esquina com os manos, sempre em frente Serça sempre em frente, sábado e domingo como sempre O que vou fazer? E aí fazer o que? Segunda, terça, quarta, quinta não é diferente Nem tiro o preto original, eu sou mais um Mano de ideia, só mexo com o pai Virei terror, a rima é minha bomba Meu território é o lado leste E a gente se encontra, eu tô aí Pode chegar, a esquina é meu lugar Eu quero é mais, sou aliado do meu povo Periferia em paz, eu tô na paz 4P paz Cansado de andar por aí Sentindo o que não é Pode crer Preocupado em pintar na jogada que dá pé Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz Eu sou o que eu devo fazer o que eu não fiz Apelidado X Eu tô que tô ligado, sigo assim No rap é sempre assim Meu esquema é esse aqui, é eu Meu microfone, minha voz Nunca, nunca, sós Vamos abrir o gás, cantar a paz, soltar a voz Enquanto o som batendo forte Prova que não tem lock No 4P do hip hop Um puta choque E quem for registrar Atento no chegar Do preto bomba pra levar Aquele som, minha definição de drama Pro preto, a musicalidade em ação Então, chega, então Chega mais pra ver qual é que é Ver que a bola rola, rola bola Aqui de pé em pé Tipo o Pelé Maluco que não é, não é Ficar perdido talvez Até mordido, eu sei Com aquela rima que eu fiz A ideia que eu mandei Com a mulher que eu saí Carai, mano, esse giro é foda demais, mano Bandido demais, mano Filha da puta de Chico Mas eu não tô nem aí Saí, chego, cheguei Não pago um pau pra vocês Que querem mais me fuder Que diz que pum Diz que põe a puta Bunda, lê lê Vai se fuder Porque eu não entro pra perder Meu esquadrão balança o som 4P Assim que eu engatilhar E meu vocal disparar Maluco pira Vê que eu drink E boto pra fuder Filha da puta de Chico Filha da puta de Chico Filha da puta de Chico O cara de Fista Que também quer o direitinho Filha da puta de Chico Filha da puta de Chico Filha da puta de Chico Então, eu ligo, ligo E aumento o grave do meu som Na minha picadilha Cheio de disposição Então, quem me conhece Ganhou já percebeu o quê? Minha responsa o quê? Meu procedimento por quê? Não sou maluco De pagar pau pra pilantra Comédia, fim de festa Que vive no fuê-fuê De rolê Na noite, assim Com cara de malvado Me caem Vivi Aí, lá vou eu Em plena radial De maia racional Do que eu sedei tal Legal Vou chegar Na quebrada Sem Música Risca que eu quero ver Risca Futurista Vai se fuder Filha da puta de Chico Implê Filha da puta de Chico Filha da puta de Chico Filha da puta, só Filha da puta, só No balanço que embala, abalo a cidade de verdade Apelida do X, preto, bomba da Coab Não sei qual é que pum, qual que pá, qual que foi Quem é quem, que dá um, que não dá, que dá dois, tudo bem Eu faço o meu grau, não vai ver por quê Cada quebrada, cada pá, eu vou além No positivo, verso de malandra que estou Mandando a ideia que é bem, aquela que quer bem Dá um toque, uma trégua no pá, pá, pá Na morte mental, se liga, que tal O fim do genocídio, golpe fatal No peito do inimigo, mano Um preto 100% abusado Com a mente terrorista e o poder aniquilado Correndo lado a lado, com os mano apaziguado Sou eu, aí valeu, um tanto irado Batendo bem pesado na pista Muito invocado com fusão, vigarista Viu que nem me liga, me acha um puta bosta E se eu dou as costas, me engana Que eu gosto na nossa, tá limpo? Eu vou mandar meu verso mesmo assim Aviso o cururu que se fan nem gosta de mim Pode apagar o fogo e guardar seu isqueiro O meu pavio já tá aceso Vou subir Hoje a carta do Tribunal de Justiça O cantor de REC X foi absolvido por 5 votos a 2 Processado por calúnia, difamação Acusado de incentivar o uso de drogas E fazer apologia ao crime em suas letras O rapper conseguiu ser inocentado Fazendo sua defesa basteada em sua conduta pessoal Além disso, três fatores parecem ter sido decisivos Para provar a inocência do réu Primeiro, a incompetência do governo Em obstruir o acesso da população Às armas e às drogas Que proliferam na periferia O rapper diz apenas estar relatando O que acontece nos bairros mais carentes E aí se insinuou a participação De membros do governo No que ele chama de conspiração do controle eterno Segundo, a promotoria foi ineficiente Nas provas de acusação A maioria dos jurados ficaram convencidos De que o sistema judiciário Se colocaria em xeque ao condenar o músico Após os casos de corrupção no governo Que não deram em nada E terceiro, o rapper é um estilo musical contestador Pesquisa realizada entre os jovens da periferia E da classe média alta do país Mostra que os adolescentes estão consumindo cada vez mais esses artistas Não seria bom dar uma maior dimensão ao caso Na saída do tribunal, o rapper não quis dar entrevistas Comenta-se que ele esteja trabalhando em um projeto com o título E o Minati fortificando a desobediência De São Paulo, para o jornal CJN Notícias Joana Gomes Eu vou fazer o que? Vou mandar meu arro Aí quem? Não puxa e estica, eu sei que logo liga e ligo Pra mim só se cura agora nesse instante Metei a bola pro gol Eu sou um centroavante No rap, camisa nova e rimador de estilo O defensor verdadeiro A tome que o ganhou Agora é minha vez, sai da frente Eu vou bater pesado, eu vou bater diferente Independente, sou da falange Aqui estou 4P, o selo Mano, você me entende, eu sei Fica louco alucinado Ganhou o movimento, viro meu aliado Eu jogo duro pra buscar o resultado A vida não tem, eu não encontrei O manual prático, faço Minha cor que tem nome do amor Então o que? Seja como for 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 Eu vou em frente Eu tenho um plano moro Eu to na paz do senhor Nada me abalar Metei a rima é minha cara Não tô na corrida Falou Na pista de vento Seja como for 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 Na TV, no shop tour, relógio, computador, apartamento, carro inevitável Bem-vindo à guerra social, aí soldado tá tão embaçado É fim de século, contagio no regresso, o boy festeja enquanto o inferno pega fogo Meu demolidor, derreca um gelo no R.A.P. De fuder um pesadelo, vou provar meu valor, fazer o terror Então que seja como for, seja como for Seja como for, eu vou em frente, eu tenho um plano moro Eu tô na paz do senhor, na na minha bala, meter a rima é minha cara Toda corrida falou, o terceiro vai ser tido Seja como for, que seja mais nervosa, a batida letal, mais fundida, mais foda Se liga aí mano, a revolução não será televisionada, muda o canal, rápido é mau, não vale nada 4, 5, 6, doida arrombada, embolando pra mim Eu prefiro o MTV, tira a boca do meu pau, sua vaca Controle remontacionado, a mídia aqui não tem ninguém de QP, assinado vai confessar Televisão não passa não, interessa e pá É dia sim, é dia não, a mesma merda lá Sem opção maluco vai entrar em pânico Não tem futuro, vive duro, eu sou direto e franco Não dá sem trampo, meu mano vai invadir banco Prazer pra desdignidade, vai buscar poder Eu paro e penso se é assim que tem que ser Se um rodou, outro ganhou Mas que horror, brinquedo assassino Bloque PT, ponto 30, ponto tito Mais uma vítima fatal que tava atrás do básico O presidente diz que não é mágico Estado crítico, um precipício Vou me jogar, não, eu vou gravar A KLG produz o som pra me rimar Minha anistia é consequência, vai constar É nós da vida, é da vida do terror Louvor ao senhor, seja como um coro Terror, 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 terror Que segura a vida, poderos anos Poderos e terroristas Terror, 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 terror Poderos e terroristas A gente avala sempre, vem, vem Mano que tão no nosso tráfico de lazer e informação Salve Vida longa Vida longa Vida paz Liga aí IRF Bota nossa Big box Dava gente Discovery Raízes Esporte legal Rap nacional original Revolução que vem das ruas Liga aí mano 2 0, 0, 0 B, B, A, X Chapado X O que vamo Liga aí ladrão É É É É É É É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.